A medida provisória que altera o pagamento do imposto sindical foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, em plena sexta-feira de carnaval. O texto estabelece mudanças na forma como a contribuição deve ser feita. O associado, sindicalizado, empregado, ele tem que autorizar por escrito e individualmente a empresa e ao sindicato que ele tem interesse em pagar o imposto sindical. Aí a empresa, o sindicato, manda um boleto até a residência do associado, do empregado, para que ele pague o boleto do valor correspondente, que é um dia de trabalho. Na eventualidade de não ser possível mandar esse boleto para a residência dele, o funcionário recebe na sede da empresa. E não é mais possível, pelo texto da medida provisória, o sindicato fazer a Assembleia Geral para autorizar a obrigatoriedade do desconto em fúria do valor pertinente à contribuição sindical. Para o advogado trabalhista e previdenciário, a medida é extremamente prejudicial aos sindicatos e vai na contramão do que estabeleceu a própria reforma trabalhista. O texto constitucional, ele fala assim que é possível a realização de Assembleia Geral para a constituição da contribuição confederativa. E fala também que a questão da rapidez da edição da norma, agora no mês de março, no início do mês de março, que é o mês que ocorre o desconto, pegaram os sindicatos, a norma pegou o sindicato de surpresa, impossibilitando que o sindicato adotasse outras medidas a fim de garantir o recebimento da contribuição sindical. O secretário da Central Única dos Trabalhadores no Maranhão vai além. Diz que há vícios de inconstitucionalidade na MP. Ela apresenta vários vícios do ponto de vista da legalidade. Tanto do ponto de vista da constitucionalidade, porque fere o artigo 8º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de autonomia sindical e, portanto, o governo não pode interferir na organização dos trabalhadores. E fere também porque os sindicatos, com seus estatutos, são soberanos, as assembleias são soberanos, para decidir a forma como deve assegurar o sustento das organizações sindicais. Nivaldo Araújo também fez críticas a outra medida provisória assinada pelo presidente, que endurece também a fiscalização e a concessão de benefícios do INSS para trabalhadores rurais e por invalidez. O governo, além de ter encaminhado a proposta de reforma da Previdência, antecipou-se também com a medida provisória para que, tirando o direito do sindicato, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, de dar declaração dizendo que são as pessoas que exercem a atividade de trabalhador rural. O governo, além de ter encaminhado a proposta de reforma da Previdência,